A maior impulsão do inimigo hoje é destruir famílias, é destruir casamentos, porque hoje as famílias são, é o que compõe a igreja, é o que compõe a congregação, então o inimigo ele quer destruir, destruir casamentos. E vocês muitas das vezes ficam distraídos em pequenas coisas e não percebem que muitas discussões, quem aqui começou a discutir do nada sem entender como a discussão começou? Quem já aconteceu? Ali já aconteceu? Já aconteceu? Já aconteceu? Onde mais aconteceu aqui? Começou a brigar do nada, nem entendeu de onde veio, aqui também já aconteceu, aqui também já aconteceu isso? Começa a discutir do nada, não sabe de onde a discussão veio? Glória a Deus que não, pode ver que a maioria já aconteceu isso, muitas vezes a gente começa a discutir do nada nem quando a discussão veio, é o inimigo que vem com alguma coisinha chave, que as vezes o coração está aguardando, e aí alguma coisa dá um gatilho, o inimigo pega esse gatilho e semeia a discórdia, justamente para isso, para vocês discutirem, brigarem, ficar de pico virado, vocês precisam ter discernimento espiritual, vocês precisam ter discernimento espiritual das fases que o casamento está passando, e quando estiver de vento em poupa, não relaxem, continuem orando, se consagrando e buscando ao Senhor, primeiro individualmente, isso não muda, o homem continua lendo a palavra, buscando ao Senhor, a mulher também, mas vocês vão ter também um momento em se unirem, por quê? Para vocês entenderem quais são os planos de Deus para o seu casamento, então o que Deus colocou no coração dele, precisa descer por meio, e vice-versa, precisamos nos comunicar espiritualmente também, mas você só vai conseguir fazer isso, se o seu individual estiver bem acessado, porque quando vocês se unirem, Deus vai falar de uma forma tão clara, que não tem como vocês não saberem a direção de Deus, e isso envolve o ministério, por quê? Vou pegar vocês com o exemplo, o Tentuzzi, tem a parte da musicalidade na vida dele, se Deus foi um projeto na vida dele, dele gravar CT, ir para fora, Deus levar ele para muitos passos adiante, precisa descer no coração da Laura, por quê? A Laura não é, não dá nada a ver com a música, mas ela é a companheira dele, ou seja, a intercessora direta, então ela, o que está no coração dele, no mundo espiritual, precisa descer para o trabalho dela, por quê? Porque ela é a fonte apoiadora, e mesmo que ela não entenda, no total de tudo isso que vai chegar, mas Deus vai gerar paz no coração dela, e ela vai acompanhar tranquilamente, e em nenhum momento Deus vai desampará-los, e sempre vai estar ministrando os dois, para quê? Para blindar-los de qualquer assunto inimigo, então o seu ministério que você vai desenvolver, pode ser que não sejam os dois juntos, pode ser que Deus tenha uma coisa do ministério dela, que complete o meu ministério, e tem alguma coisa em mim que completa o ministério do outro, só que eu só vou saber isso se eu tiver que ter dentro de mim, intimidade com Deus, se eu ler a palavra, se eu buscar, se eu orar, se eu me consagrar, e eu não faço isso só sozinho individual, eu faço individual, mas também faço com aquele que está do lado, para que tudo que Deus disser, nós estarmos em unidade, quando uma das partes está lutando espiritualmente, e a outra está deixando a unha, o outro que está lutando pelo modo espiritual, fica sozinho e sobrecarregado, porque é ele, é ele que tem que interceder, é ele que tem que repreender o inimigo, é só ele que está tendo a visão espiritual, e o outro que está lá com a mudada, tranquilo, fazendo a lixão na unha, não está vendo a batalha espiritual, que está entrando para o casamento, e você só sabe que você está passando uma batalha espiritual, ou você tem intimidade com Deus, por quê? Porque Deus avisa, Deus aberta, Deus fala, ó, está vindo o vento aí, e Deus avisa irmãos, por quê? Porque Deus zela pelo casamento, Deus zela pela união, Deus santo matrimônio, e aquilo que Deus está no meio, não se quebra, vocês são três, agora é vocês dois, e Jesus no meio, acordando em três dobras, não se arrebenta, por quê? Porque o Espírito Santo está para vocês, então quando vocês estão nessa questão espiritual, bem esclarecidos, bem unificados, não tem poder de inferno contra vocês, e a hora que vocês baterem o pé, que vocês entenderem que o inimigo está com a batalha, vocês dois juntos vão repreender, ele vai sair, vai quebrar a grada dele, e vocês vão continuar espiritualmente fortes, firmes, e na mesma pegada que o pé, tudo bem? Orem juntos, sejam quais forem os problemas que vocês irão enfrentar, orem juntos, é essa unidade na oração que os tornará mais fortes, para as adversidades que elas virão dentro de vocês, adoraria, gostaria muito de dizer aqui, que vai ser tudo uma bênção, vai ser bons momentos de bênção sim, mas também vão ter os momentos de tribulação, terão os momentos de adversidade, vocês precisam enfrentar isso juntos, conhecemos muitos casais, que enfrentam diversas situações de forma separada, mas é uma única carne, mas vem de maneira separada, não, porque isso aqui é problema meu, o sustento para casa é meio desaturado, até é por ser caro de sacerdote, mas isso não quer dizer que não tenha o poder da oração, de dois ou três no mesmo propósito, e quando vocês estão afinados com isso, querido, existe inferno que tenha poder algum sobre a casa de vocês, quando vocês olham, vocês colocam de joelho, posicionados perante Deus, na solução de qualquer tipo de problema, pode ter certeza que o milagre vai acontecer, desde que vocês estejam em união, Senhor, esse problema a gente vai resolver, o Senhor vai nos dar essa tentoria, vai ter a porta de escada, mas isso não será motivo para que por algum momento nós pensemos em nos separar.